A BMW começou na indústria construindo motores de avião na Primeira Guerra Mundial, mas hoje é uma das empresas mais respeitadas quando se trata de automóvel. A atividade com carros foi a última a chegar à empresa, que completa 100 anos. Durante a Segunda Guerra, a marca contribuiu para o setor bélico e voltou às raízes. Um capítulo obscuro da história da BMW, que usou milhares de prisioneiros de guerra e de campos de concentração em suas fábricas. Após sobreviver da fabricação de eletrodomésticos, a empresa reencontrou o caminho dos automóveis. No momento, a BMW tem 30 fábricas em 14 países, empregando 116 mil pessoas. Em 2014, o volume de negócios girou em torno de 80 bilhões de euros. Em 2014, o volume de negócios girou em torno de 80 bilhões de euros.